No Vale do Aço, uma pessoa foi atingida por disparos de arma de fogo em Coronel Fabriciano. Segundo as informações, a vítima buscou refúgio em uma instituição religiosa antes de ser baleada. Olha lá. É, é a Gisele que tem os detalhes, né? É. Mas Gisele, quem é a vítima aí, hein? Nico, esta vítima é um homem de 46 anos. A polícia militar conseguiu apurar com os familiares que ele foi atingido por disparos de armas de fogo em uma escadaria que fica perto da casa dele e justamente quando ele havia acabado de sair de casa. O homem, para se proteger dos disparos, ele se escondeu em uma instituição religiosa, onde então ele recebeu ali os primeiros atendimentos e foi socorrido para um hospital de Coronel Fabriciano, onde ele ficou internado. Agora, Nico, toda essa situação, essa tentativa de homicídio, de acordo com os familiares, estaria relacionada ao tráfico de drogas, na verdade, ao uso de entorpecentes por parte da vítima. Inclusive, os familiares disseram que, recentemente, este homem ficou sumido por uns três dias na região da Prainha, em Coronel Fabriciano. E depois que ele apareceu em casa, ele estava completamente machucado, mas ele sempre preferiu manter segredos sobre qualquer coisa, situação. Inclusive, este atentado de ontem, a vítima também preferiu não informar qualquer característica de autores, dos suspeitos. Nada, não informou nenhuma situação, nenhuma característica que pudesse ajudar. A família desta vítima, inclusive, está preocupada porque disseram o seguinte, que ele estaria utilizando o dinheiro de trabalho dele, de sustento da família, para poder sustentar o vício em entorpecentes. É uma situação bastante complicada, né, Nico? E também existe uma outra situação que, além dessa agressão que ele sofreu lá na região da Prainha, essa tentativa de homicídio, ele também teria sido agredido aqui no bairro Horto, em Ipatinga, justamente por situações relacionadas a drogas. Em relação a estes suspeitos, Nico, a polícia já identificou dois autores, porém, eles ainda não foram presos. Nico? Para dentro da igreja. Põe imagem aí, diretor. Diretor, seja bem-vindo de volta. Voltou das férias aí, ó. É, o David, o Stefano, está de volta aí. Seja bem-vindo. Olha lá, estava tendo um culto lá, Monir. Ah, meu amigo. O jeito correu lá, ó. Antes de ser baleado. Foi baleado, né? Antes de ser baleado, ele correu para lá, ó. Para a igreja, ó. É. É. Estava tendo culto lá. Que tristeza, né?